Pô, não cai no prédio não. Cai no prédio, cai no prédio. Vamos limpar tudo. Aí, vem cá, menina. Bom, Diego, isso antigamente era mais baloso. Agora tá com medo dos caras. Ah, morri! Cai nas casas, cai nas casas! Cai nas casas, Diego! Caralho, eu aceito, mano! Tá de boa, a gente tem carro. Não, não, tem portal aqui. Não tem, ó. Ó o portal aqui, ó, na carroça. Vambora, é mais rápido. Não, o portal da carroça é mais rápido, pô. É só tá ali, bem ali na cratera, né? Chega. Não entra não, não entra não, Japa! O Diego vai ficar saindo. Consegui entrar. Ô, o Japa é doente, mano. Ele entrou onde você entrar, velho. Onde você chegar. Não, tá de boa. Eu vi o outro. Eu vi o outro portal, velho. Ô, Japa, pega no meu pau. Bora, bora. Quase na safe já, mano. É de boa. Tá vendo o portal, é de boa. Eu prefiro o carro ainda. Jão, para de flutar, mano. Já sabe, né, eu sou o viado. Tô tomando de outro, tô tomando de outro, tô tomando lá de cima da montanha, lá. Tô tomando de cima lá de cima. Tô tomando de cima. Tô tomando de cima. Hum, por favor. Ainda não. Claro que a gente saiu. Consegui usar, consegui usar. Nossa, eu usei o bandage no último segundo, mano. O Ford morreu, o Ford morreu, o Ford caiu. Não dá, mano. Nossa, mano, que trinta da porra, velho. É um graça. Mano, precisa de cura urgente, galera. Minha vida. Tem bandage ali embaixo aqui. Tem bandage bem aqui embaixo. Achou cura aí? Não tem cura aqui, mano. Tem embaixo das construções ali. Aquelas construções ali, ó. Aonde chegar, aonde, mano? Nossa, tem um loot bem ali, ó, também. E aí, ó. Corre aí, vim pra esquerda. Tem um kit flow aqui, ó. Lugar aqui, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Pega um pau, tô com nove de vidro, sem gostar desse gás e me destrói, velho. Nossa, olha o seu fundo e tá, mano. What the fuck, velho. Nossa. Pega o carro, pega o carro. Esse gás é lento, né não? Ou não, é rápido? É mais ou menos. Dá pra correr. É lento, é lento, é lento. Mano, é lento, mas pegou você, velho. Tá perdendo vida. É lento que eu fui pegar o kit flow. Tô com dois kit flow aqui. Beleza, boa. Suas armas tão recarregadas aí. Gente, sei, velho. Deixa eu ver. Cara, lá em cima da montanha. No 286. Tão carinho, 259. 259 atrás da arma. Vejo. Boa. Ok. Cara, ali, no carrinho, no carrinho. Tô me curando, calma. Tô me curando, minha vida. É um squad, hein? Chegou outro squad. Calma, 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 calma. Tem uma na esquerda. Cai, 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 cai. Tô sentindo. Eu não lembro. Ah, não. Derrubei dois. Levanta ele, levanta ele, Diego. Não, o japa já morreu. 21. Diego, só falta mais um. Só falta mais um. Só falta mais um. Vem, Diego. Vem, vem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Mata aí. Aí, aí nós passamos o rodo, hein, Diego. Tem a cara, ah, com a badona aqui. É melhor do que a pampa azul, velho? A pampa azul dá muito dano, mano. Não tem que pegar na boca, velho. Tem shield aí pra mim? Mano, eu tô precisando de shield. Tem shield? Deixa eu ver aqui. E eu? Não tem, não tem, não tem. Bora. Isso, nós destruímos o cara agora, hein, Diego. Caraca. Tava e Lucas, bem-vindo aí, mano. Foi eu. Tá onde, tá onde, tá onde? Vamos lá pra ver se... Um moitinho ali. Mano, é, a gente conta três, Diego. Tem de ampênis. Vamos subir lá, vamos subir lá. Tô com muito material aqui, velho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Também do teu poço, deixa eu te manter. Aí, encontrei o filho. Filho do... O filho do sofrido. Bora subir aqui, velho. Vem cá. Eu já vou falar alguma coisa sobre a minha vida, mano. Beleza? É, o quê? O cara aqui, cara aqui. Vai cair, Diego. Vai cair, Diego. Um hit, um hit. Um hit. Tá comigo. Um hit. Ah, te matou... Mano, eu dei dois tiros nele, mano. Eu tirei 38 de dano, né? Foi ele me finalizar. Ele é construído, né, Diego? Não, não deu pra construir. Ele atravessou a minha parede. A escada. Tá ligado? Eu fui construir em cima dele a escada. E ele atravessou isso, cara. E aí... Não deu. Foda quando acontece isso. É uma raiva. Tava só ali o cara, velho. Não consegui matar o Diego ainda. O Diego é um pato mesmo. Ah, beleza. Diego, olha aí meus materiais. Você consegue ver? É o quê? Os materiais. O seu material, você consegue ver? Material. O seu material, não. Mil de todos. Ô, Lula. Meu Deus, eu acho que fechou o próprio. Literalmente, então. Foi mais. Eu não sei o mesmo squad. Cara. É o construído, tô ouvindo? Será que foi uma escada? Foi essa escada. Tô atirando. Tô atirando. Erra. Tô atirando. E aí, oi, oi, a cabecinha ali. Matou. Outro, 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 outro. Dois. E aí Eu deixei um Eu tenho embaixo embaixo Eu tenho que buscar Me matou Só mais ver Mentira da porra Diego E mentira da porra Diego Matatinho Matatinho Mas eu tô tomando snipada mano Mano, eu me enrolo Nossa, ele ainda tá lutando Tá morrendo pro gás Matatinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri